Música Eliette é produtora rural na cidade de Iporã, no Paraná. No sítio, ela e o marido trabalham com o gado de corte e também com a criação de galinhas poedeiras. Há dois anos, ela apostou no Pronaf Mulher, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tem essa linha onde dá para diversificar o trabalho na agricultura, facilitar mais a vida da gente, onde a gente pode ter uma renda melhor. Nós aqui temos galinha, ovos caipira. Poucas mulheres sabem que existe uma linha de crédito destinada especialmente a elas. A FETAEP, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores do Paraná, orienta sobre as vantagens. Essa linha incentiva o empreendedorismo das mulheres agricultoras familiares para a geração de renda na propriedade. É uma linha específica para as mulheres agricultoras familiares independente do seu estado civil. Então, ele potencializa a inclusão das mulheres no processo produtivo, amplia o protagonismo dessas mulheres na unidade familiar. O financiamento por meio do Pronaf Mulher é um atrativo pelos juros mais baixos e também pelo prazo de pagamento. E pode financiar atividades agrícolas e não agrícolas, como artesanato, o turismo rural. E os juros variam de 0,5% a 4,5% ao ano. Para maiores informações, é só procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município. A Eliette usou o recurso para reformar a área de três alqueires de pasto e a construção dos barracões das aves. Isso é muito importante para a gente ampliar o nosso projeto, realizar nossos sonhos. Eu sou uma proprietária realizada.